Bom dia pessoal, tudo certo com vocês? O que vocês acham que é isso aqui? O que vocês acham que é isso aqui que tá acontecendo? Tem uma moto quebrada lá atrás, já dá pra imaginar né? Isso aqui quem me mandou foi o nosso amigo Gaguber, Gaguber que me mandou, arroba Gaguber aí, né? Dá uma olhada aí que tá sempre postando um monte de coisa interessante aí, gente boa pra caramba. É um acidente de moto, né? Onde o motoqueiro tentou passar na pente de um ônibus fora do comum ali, caiu num valão. Então, quem vocês acham que morreu? Quem morreu na história? Passageira, infelizmente, né? Tava olhando os comentários todos dessa publicação aqui, ó. Segundo informações, o acidente ocorreu a noite desta sexta-feira, 3 de 1, envolvendo um motociclista de aplicativo e um ônibus. Onde a passageira que estava na moto foi a óbito no local, após ser arremessada dentro do canal da Avenida Barreto de Menezes. Após o cruzamento da Açaí Atacadista em Prazeres. Até o momento não sabemos de mais informações. Tava lendo todos os comentários, teve muito comentário, parece que a moça tinha em torno de 30 anos, bateu a cabeça direto quando caiu no valão. Perdeu bastante sangue, né? O resgate demorou um pouco a chegar, né? Eu não sei bem como é que funciona, cada cidade tem uma realidade, às vezes tem um fluxo muito grande de acidente acontecendo. Mas é o que a gente tá falando já faz dias, né? E até o motivo pelo qual, pelo que eu entendi, São Paulo e Rio de Janeiro estavam bloqueando aí o Uber Moto, né? E 99 Moto também, pra passageiro. Porque são duas pessoas em cima da moto e normalmente quem se ferra é o passageiro, né? Como eu disse, isso dá muito gasto pro município, né? Tem toda... Imagina, é gasto com ambulância, é gasto com hospital, quando vai pro hospital nesse caso não, né? Mas mesmo assim é gasto com IML, é um monte de gasto, um monte de coisa. Ah, porque o seguro da moto, o seguro paga se for comprovado. Será que paga? A gente já viu coisas aí que não pagou, né? Não sei como é que funciona. Cara, será que vai ter como esse seguro bancar esse bando de acidente que vai acontecer, principalmente em São Paulo? A gente sabe que tá funcionando já, né? Tá funcionando. Mas e aí, como é que vai ficar? Como é que vai ser isso? Muitos comentários, inclusive, vale a pena, vale a pena, vale a pena abrir, assim, ó. Muitos comentários assim, ó. Quase caí esses dias com o motoqueiro. Peguei o motoqueiro tranquilo, mas o piloto, né? O piloto da moto era tranquilo, mas um carro bateu na gente, né? A gente caiu igual, nunca mais ando. Nunca mais vou andar porque morreu uma não aparentemente minha. Outra, perdeu uma parte do pé. Os comentários são todos desse tipo, assim, né? Não todos foram em aplicativos de moto, pelo que eu vi, mas os comentários são bem esses. Não tem condição. Como é que vai subir na moto de alguém que tu não conhece, não sabe como anda? Parece, parece, pelo que estavam dizendo nos comentários ali, que o piloto da moto tentou se adiantar em alguma coisa ali, se perdeu no Rio de Janeiro e deu num poste, tá? E a passageira que se foi, infelizmente. Não tá claro se foi Uber Moto, se foi 99 moto, mas foi um aplicativo de transporte passageiro na moto. O risco é muito, muito grande. É só pensar vocês, entendeu? Tu deixaria tua filha, tua esposa, andar com alguém que tu não sabe como pilota ainda mais uma moto? Deixaria? Cara, é... Não digo nem tu, digo tua esposa, né? Normalmente a gente se preocupa mais com esposa e filhos do que com a gente mesmo, né? Então, tipo assim, deixaria? Faz muito sentido, não faz muito sentido. Infelizmente, essas notícias, elas vão aumentar cada vez mais porque a galera, os motoristas estão bem ligados com isso. Ah, Roberto, tu pensa que não deve existir? Cara, não é que eu não penso que não deve existir. É que eu acho que é um risco muito grande. Muito grande, muito grande, muito grande mesmo, assim. Ah, cada um faz o que quer, cada um escolhe os seus riscos e tal. Mas é uma questão que passa um pouco só da escolha de cada um, entendeu? Vai um pouco além disso. Tem essa parte toda de gasto do município e absorver isso tudo. Eu, sinceramente, acho muito, muito complicado. Aqui nunca foi permitido na minha cidade, mototáxi, por exemplo, tá? Eu não sei se funciona Ubermoto aqui, eu acho que não. Acho que eu abri esses dias e não tinha, mas Porto Alegre tinha. Porto Alegre eu sei que já tá funcionando. Mas os acidentes vão aparecer cada vez mais, principalmente no verão, né? No inverno diminui muito, com certeza. Aqui pra nós, né? No inverno vai diminuir muito, 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 muito. Mas São Paulo, Rio de Janeiro, onde é um pouquinho mais ameno, apesar de chover bastante, né? Mas tem motivo também em São Paulo. São Paulo é o trânsito, é o inferno. Então é sempre melhor o pessoal andar de moto. Mas a gente sabe que no corredor o pessoal anda sentando o sarrafo aí, né? E vai andar com alguém que não sabe andar direito. É complicado, é complicado, é complicado, é complicado. Mas enfim, se tiverem mais notícias sobre isso aí, mandem pra gente. A gente vai mostrando aqui cada vez mais, tá? E eu fiquei aí, ontem sem fazer vídeo, fiquei em casa, na recuperação. O pessoal tava me perguntando porque eu não fiz vídeo ontem, né? Tava recuperando ali aquele procedimento que eu tive que fazer. Nada confortável, nada confortável. Ainda tô com um pouquinho de dor, mas tá legal, já posso me mexer, já tá tudo certo. Mas enfim, faz parte. Ficar muito tempo sentado, como eu já falei. Fazer pouco exercício, né? Tem uma parte também que pode ser hereditária, mas ajuda muito o fato de ficar muito sentado. Enfim, acontece, pode acontecer conosco. Sinto muito pela família aí, né? Da pessoa que morreu, pelos amigos e tudo mais. Mas isso, a chance de isso seguir acontecendo é grande. Porque a gente esquece, na hora a gente fica apavorado e tal. Mas daqui a pouco bate o pavor, até nas pessoas que comentaram aí. Bate o pavor, tá atrasado, vou chamar um Ubermoto que é mais rápido. E já chega dando pressão no motokiro. Ó, chamei Ubermoto porque é mais rápido. Parece que isso não vai acontecer. Chamei Ubermoto porque é mais rápido, porque eu tô atrasado. Tenho 5 minutos pra chegar, no GPS tá dando 20, mas... Chega o mais rápido que possível que tu conseguir. E moto não é brincadeira, galera. Não é brincadeira, não é brincadeira. Eu não tenho mais coragem de ter moto porque eu tô com um filho pequeno. Não tenho mais coragem. Desde que meu filho nasceu, praticamente, eu tinha moto ainda até os 2 anos dele. 2 ou 3 anos. E depois não tive mais. Cada vez eu fui andando menos por medo. Medo mesmo. Não é pela gente. Às vezes é o trânsito. É o trânsito. Às vezes não é pelo motoboy também, né? Pelo piloto da moto ali, né? Não é. Às vezes é o trânsito mesmo. A gente vai ter que... Vamos ficar atentos sobre isso aí. Vamos ver como é que vai desenrolar as coisas. E a verdade é que a Uber sempre acaba conseguindo o que ela quer, né? Sempre acaba conseguindo o que ela quer. Na marra. E a 99 Pop também, né? Não é diferente. Não é diferente. É os dois. Um abraço. Fiquem com Deus. Inscrevam no canal. Ativem a bosta do sino. Tivemos outros 2 casos aqui. Um caso aqui de... Uma morte de um policial aqui que era motorista de aplicativo. Ia ser assaltado. Eu não consegui achar mais detalhes do que aconteceu. Se foi em corrida ou não. Pelo que eu entendi, não foi em corrida, tá? Ele tava na rua e foi ser assaltado na rua e perdeu a vida. Um policial militar. Não. Brigadiano. Brigadiano aqui. Brigada militar, né? Aqui. E motorista de aplicativo. Tava fazendo o bico de motorista. Mesmo uma pessoa, né? Com porte, usando a sua... Acabou perdendo a vida. É o que a gente sempre diz. Ajuda. Ajuda. Tem como se defender. Tem como se defender. Mas às vezes não adianta nada. E às vezes a tentativa de defesa foi o pior. Foi o que fez ele perder a vida dele. É complicado. É complicado. É complicado. Passou o trenzinho aqui. Um abraço. Fiquem com Deus. Fui.